E olha, aconteceu de novo. Um cão foi vítima de maus tratos em Nossa Senhora do Socorro. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Marcos Couto. O cachorro foi resgatado pela ONG Fênix depois de um telefonema dos proprietários desse material de construção. O animal aproveitou o momento que os funcionários abriram esse portão e ele foi parar literalmente naquele canto. Com ferimento grave no focinho. Ainda há marcas de sangue no local onde ele ficou deitado. De acordo com as primeiras informações, o cachorro, costumado a aparecer aqui nesse material de construção, onde era alimentado pelos proprietários e as pessoas que frequentavam o estabelecimento. Ninguém sabe ainda informar como esse cão foi ferido e quem seria a pessoa responsável. Fala-se que próximo a um conjunto habitacional aqui em Nossa Senhora do Socorro, teria havido uma agressão a um animal. A senhora, na hora que abriu o estabelecimento, os funcionários abriram o portão e ele entrou? Na verdade, eu não tinha visto o cachorro, né? A gente abriu a loja e na hora que eu fui dar ré para colocar meu carro ali no estacionamento, aí eu presenciei o cachorro já sem o focinho, né? Aí o funcionário disse, se você viu o cachorro, eu disse, eu vi. Aí ele chamou o pessoal ali do pet shop, ligou para a ONG e aí eles vieram recolher o cachorro. Mas até então eu não tinha visto o cachorro, ele já veio da rua sem o focinho. E ficou naquele canto? E ficou ali naquele canto. Está lá as marcas de sangue. Agora, o que chama a atenção é que ninguém sabe precisar, o que teria ocorrido com ele? Eu mesma, particularmente, não sei o que foi que aconteceu. Eu achei até que foi acidente de carro, mas não foi. Segundo eles, alegam que foi judiação mesmo, foi maltrato com o cachorro. A senhora não teve nem condição de ver de perto o animal? Não, eu não quis nem olhar o animal. Eles fizeram o vídeo do cachorro, eles fizeram o vídeo na hora que foi removido, né? Para poder levar na ONG, mas eu mesma, particularmente, não tive condições de ver a situação do cachorro. A ONG que a senhora fala é a ONG Fênix, que é dirigida por essa senhora. Qual é o seu nome? Júlia Barbosa. Júlia Barbosa, né? Júlia, quer dizer que ainda não tem informações de quem poderia ter causado esse estrago no animal. Então, Marcos, e a todos, que eu peço ajuda aqui a todos vocês, da população aqui das mediações. Que quem souber, pode estar ligando para o 181, a gente junto com a Supretendência da Causa Animal, já está à frente também. Onde a gente vai estar falando com a doutora Geoliz e com o doutor Hugo Leonardo, para a gente descobrir quem foi que de fato fez essa atrocidade. E que vocês não se calem, gente, porque é um ser vivo. Se vocês não gostam, é um direito de vocês. Mas hoje é lei, é crime abandonar, é crime maltratar. Então, foi descartado qualquer outro tipo de animal, acidente, a veterinária onde está, a doutora Inamara, ela já confirmou, foi sim uma faca usada. E a gente vai até o fim, né? Porque infelizmente ele agora está internado, está à base de tramadol. E vai ficar por longos dias lá até tentar a gente reconstruir os lábios dele. Então, não se calem, denunciem. Quer dizer, um ferimento grave, né? É gravíssimo. Não perdeu muito sangue, né? Orem por ele, ajudem. Toda ajuda é válida. Quem quiser estar conhecendo o caso, pode estar também indo lá até a clínica, onde a gente precisa de fato de ajuda, porque são longos dias aí de sofrimento. Mas, porém, de esperança para Francisco. Foi assim que eu o batizei. Agora, sobre informações preliminares, de onde ele poderia ter partido? Ele veio de um colégio próximo aqui da região, seguindo uma pessoa que provavelmente alimenta, né? Porque tem pessoas ainda de bom coração aqui nas mediações que alimentam. E foi até a casa dele. Os animais não falam, mas através de um olhar foi um pedido de socorro. Que o material de construção, seu jazon, né? Eu fico muito grata. Que eles alimentam, botam água, o bichinho, ele veio aqui. E foi até onde chegou o nosso conhecimento, para que a gente pudesse estar salvando em quanto tempo. Então, é isso, gente. Não fechem os olhos, não calem a voz. Denunciem. E ajudem também. Quando vier algum animal assim, não fechem os olhos. Eu sei que não são para todos, né? Ver essa situação, porque, de fato, está muito feia a situação. Agradecer a Júlia, a seu jazon. Mais uma vez, uma perda de mão, do coração. É, do coração. E aqui, agradecer a atenção de vocês. Principalmente a seu jazon, aos seus funcionários, que deram o primeiro socorro a esse animal. Já foi batizado de Francisco. Mas se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a este criminoso, que possivelmente chegou a agredir esse cão gravemente, você diz que 181, que é o Disse Denúncia, ou 190. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Raimundo Catitu, direto aqui da Avenida Celso de Carvalho, no conjunto Marcos Freire 1, no município de Nossa Senhora do Socorro, repórter Marcos Couto.